Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Simone. Gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Semana que vem, gente, eu não vou estar aqui, quer dizer, amanhã, né, vou viajar, vou passar uma semana e meia fora, vou por Tocantins, passear na casa do meu pai, vou conhecer meu netinho, que eu não conheço ainda e vou ver meu filho também. E, gente, pra não dizer que eu não fiz nada hoje no crochê, eu fiz, né, tá aqui, ó. Com essa sobrinha aqui, gente, eu fiz esses squares, pra não dizer que eu não fiz nada, né, Ana? Fim seis. Vou deixar pronta aqui, pra quando eu voltar, eu vou fazer um trabalhozinho com eles. E eu quero mostrar o que eu vou levar na minha mala. Não é muita coisa. Eu queria levar, né, um monte de barbante, mas não vai dar certo. Aí, eu, minha mala já tá cheia e eu vou levar só um, tem um joguinho de coruja, um joguinho de banheiro, né, coruja, que eu tenho que fazer, né, me encomendar. Eu não gosto de fazer encomenda, mas eu vou levar assim mesmo. Nossa, aqui passa carro demais nessa rua. Aí, a minha mala tá ali, gente, ó, naquela sala ali, porque aqui é pequeno e só é quatro pontas, aí eu já arrumei lá, né. E vou mostrar pra vocês que eu também tô levando minha pronta entrega, que eu tinha pouco, aí coube tudo numa bolsinha lá. E eu vou levar esse também, colando a minha bolsa pra mim fazer um coraçãozinho no ônibus, quando eu tiver entediada, que vai ser metade do dia e uma noite. Eu não chegar lá na quarta-feira de manhã. E já arrumei minhas gulhas também aqui, ó, pra mim levar. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês lá minha bagagem. Essa é minha mala, gente, comprei bem grande, que é pra caber, muita coisa. Aqui tá a roupa da Ana Clara, porque só vai eu e minha filha, Ana Clara. Porque meu marido tá trabalhando, ele não pode ir. E vou levar isso também, gente, que é pra eu me fazer um trabalho com a sobrinha. Ó, mas vou levar isso ainda. Aqui, quase que eu tava esquecendo de pôr aqui minha linha de polipropileno pra fazer a colagem. A colagem dos olhos da coruja. Aí, esse aqui, deixa eu tirar aqui pra ficar melhor. Esse aqui foi um barbante que eu fiz, um joguinho de banheiro coruja. E sobrou esse. E eu vou ver se eu consigo fazer o outro, porque é uma encomenda. Eu vendi pra minha amiga, sabe? Aí a outra amiga dela foi lá e viu o joguinho de banheiro no banheiro dela e encomendou. Aí eu vou levar. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Tá tudo arrumadinho minha fita métrica, eu vou levar também. Vou levar minha maquininha de cartão. Nunca passei cartão, mas eu vou levar. Vou levar aqui também minha balança. Algumas embalagens. Ah, é tudo arrumadinho, né? Deixa eu mostrar pra você. Aqui tá... Ai, meu Deus! Gente, não repara os buracos aqui no sofá. Aqui está o... Os peitinhos da coruja, né? Que é o... Tampa do vaso. Tapete do chão. E esse aqui... Esse aqui é da... Do pé do vaso. E... Esse aqui falta fazer aquele... Falta finalizar eles, né, gente? Aquela parte mais chatinha que tem, né? Que até aí é bom fazer. Aí aqui, gente, já vou lavar a pronta aqui. Só falta fazer a colagem dos óleos pretinhos aqui. Aqui tem um... Será que não sei se vê. Já fiz as três cabeças. Eu já coloquei o bico também. Falta só... Na verdade, eu não sei nem onde anda os... Os óleos e os negocinhos daqui. Vou caçar ainda. Ah, não. Está aqui, gente. Coloquei aqui também. Vou arrumar aqui direitinho. Aí aqui, vou levando as pérolazinhas. Uma linha para fazer coração. E uma sobrinha. Aí aqui nessa caixa aqui, eu ainda coloquei um... Que é um sapato que minha tia me deu para levar para o meu filho. Eu vou levar um descalçado. E eu pus mais uma sobrinha aqui também. Para mim fazer um tapete. Pelo menos de sobra, né? Que eu fiz um e gostei. Um tapete espiral. E vou fazer outro. Gente, essa aqui, ó. Faz tempo que eu tinha comprado essa... Essa mala aqui. Não sei como é que é o nome disso, não. Foi 17 reais que eu comprei na Biglar. Aqui em Aparecida, em frente ao shopping. E... Agora que eu vou usar elas. Eu acho que eu vou pôr um cordãozinho aqui. Porque eu não tenho cadeado. Tenho medo de sumir minhas coisas, né? Ó, essa aqui não pode usar. Depois eu vou mostrar para vocês o tapete de sobrinhas. Aqui tem umas cuequinhas. Cuequinha também. Calcinha que eu fiz, né? Aí... E para baixo está tudo cheio de... De minhas prontas e entregas. Tomara que não sume, né, minha esposa? Sume danada. É só o que eu tenho, gente. Deixa eu passar aqui rapidão para vocês. Não reparem a casa, não, gente. Que aqui é tudo simples. Ó. Peguei tudo. Só ficou dois suplás aqui que eu estou fazendo. Um joguinho de suplá assim, devagarzinho. Eu faço um, faço dois dias. Olha, peguei tudo. Então, gente. A gente vai se ver lá na... No Tocantins. Vou para a Xixá do Tocantins. Vai chegar lá na quarta-feira. Vou sair uma hora da tarde amanhã. E quarta-feira, eu acho que de manhã já deve estar lá. E quando eu terminar de fazer minha coruja, gente. O joguinho de coruja. Eu venho mostrar para vocês, tá bom? E se eu fizer os tapetinhos com sobrinha também, vocês vão ver, tá? Então, gente. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Gente, esqueci, né? Gente, se você não é inscrito, está chegando agora no canal. E gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva. Ative o sininho das notificações. Na opções todas. Para não ficar de fora de todas as novidades aqui do canal. E não esqueça de deixar seu like, tá bom? E fica todos com Deus. E tchau!